Bem-vindo a nossa nova aventura. Conheça a Índia como você nunca viu antes. Amastê. Sentimento divino como, aí abre aspas, dispositivo de segurança, fecha aspas, diante da inquietação existencial materialista. Qual é a inquietação existencial materialista? Morte. Vou finar. É. Se isso vai ser, porque o meu fundo de pensão faliu no meio do caminho e agora eu estou caindo do paraíso, ou porque eventualmente eu vou ter um AVC, ou porque eventualmente, sei lá, vão invadir minha casa, não sei o que e tal. Em algum desses lugares qualquer, você tem o sentimento de fim. Lembra do Diti, dos suras? O sentimento de finitude gera tensão no nosso espírito. Porque a nossa matéria, ela é finita, mas a nossa espiritualidade, ela é infinita. Então, a gente tem um sentimento de sofrimento sempre que tudo que a gente consegue vivenciar é o finito. Ok? Então, o medo da morte, ele vem numa cultura onde tudo é finito. E não tem jeito. A matéria, ela é finita. Em qualquer nível, mais sutil ou menos sutil, mais macroscópico ou menos macroscópico, ela é finita. O que existe de infinito dentro da vida? Infinito ou finito? Infinito. O que existe? De infinito dentro da vida. O princípio divino. Ok? Então, vamos lá. O sentimento divino como dispositivo de segurança diante da inquietação existencial materialista. Vamos escrever aqui. A princípio. Essa inquietação existencial materialista, a gente pode botar os nomes de morte. Como a gente já viu. Caos. O que mais que tem? Doença. O que mais tem? Ansiedade, depressão, estresse, 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 angústia, angústia. Diante isso tudo do que? Do fim. Do finito. Da finitude. Certo? Então, todas essas palavras, elas podem ser circunscritas dentro de um conjunto chamado finito. E o finito está estritamente relacionado ao mundo da matéria, que é onde a nossa ciência transita. Matéria. Por definição atual, pelo menos ainda corrente. Certo? Então, na cultura ocidental, a gente é cultura ocidental. A gente chegou a um momento onde a gente matou Deus. Não dizem que a gente matou Deus? A gente não vai entrar muito nessa discussão, mas o ponto é o seguinte. Qual é a função... Quem é que cuida da tua alma? Pera aí. Essa pergunta já não cabe mais, porque a alma já foi tirada de cena. Quem é que cuida da tua mente? Não, mente também não. É uma coisa muito etérea demais. Quem é que cuida do teu cérebro? O psicólogo e o psiquiatra. Ok? Quem é que cuida do teu princípio infinito? Puts, não sei. Minha mãe, talvez. Onde é que está o infinito dentro da nossa vida ocidental? Está muito rescolésico. Certo? E aí as pessoas ficam estressadas. Porque quem é o principal removedor de estresse fundamental de todos, para todos sempre, sempre foi assim, assim, e sempre será? A experiência do divino. A experiência do divino, ela é absoluta. Ela é plena. Experiência do sentimento divino. Quais são os atributos que aparecem aqui? Plenitude. Paz. Amor. Tranquilidade. Realização. O que mais vocês querem propor? O que mais que pode ter aqui? Felicidade, aquela palavra da moda? Liberdade. Oi? Liberdade. Liberdade. Se no outro tem medo, pode pôr coragem aí. Confiança. É, confiança. Liberdade. Confiança. Qual foi o outro que botou? Liberdade, né? Confiança. Felicidade. Felicidade. Qual é o problema da nossa vida hoje em dia? Dentro da cultura védica, o responsável morre por todas essas palavras é, sempre foi e sempre foi ser, não tem jeito, o sentimento divino. O que a gente fica querendo achar? Coisas materiais que tragam a isso, certo? Então, três vezes na academia de Pilates, viagem para Paris, não sei o que e tal, fazer yoga duas vezes por semana, não sei o que lá e tal, alimentação vegetariana, isso e aquilo, não sei o que e tal. São coisas materiais, certo? Acho que também é, tipo, querer isso como se fosse uma coisa constante, não aceitar o outro. Querer isso como uma coisa constante, não entender que isso é um processo, certo? Então, aqui, se dentro da cultura védica o fundamental de tudo é a nossa prática interior para esse mundo daqui, a nossa sociedade vive mal, ok? Porque a gente vive na frente da TV, do WhatsApp e do Facebook e do YouTube. E o Thiago Namastê gravando mais vídeos ali, um monte de vídeo e tal. Então, o que que acontece? Quanto tempo a gente tem para rezar, meditar, cantar, dançar, fazer amor, tocar um violão, atividades que sejam de dissolução da nossa separação, ok? Então, uma palavra que é core nessa história toda aqui, é dissolução da separatividade. Dissolução da sensação de separatividade. Isso sintetiza, grosso modo, de onde vem todas aquelas outras palavrinhas em azul acima. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso no momento onde a nossa mente está em paz. E como é que a gente faz para a nossa mente estar em paz? A gente permite que o nosso fluxo de plano esteja mais sábio. Aí entra todo o discurso do yoga, ok? Psicologia védica, módulo 1, 2, 3, e tem isso aí, aquilo, aquilo outro. Meu foco hoje não é entrar nas ferramentas yoga para isso, certo? Porque a gente está seguindo um trilho hoje mais sociológico. Eu não estou adentrando muito no espectro do como fazer isso na prática. Tem as nossas sessões de acompanhamento terapêutico, tem um monte de coisa, tem um monte de vídeo. Mas o que é importante é dizer o seguinte. Nunca, jamais, em hipótese alguma, dentro da cultura védica, você é responsável por o teu sentimento de bem-estar. O teu sentimento de bem-estar sempre acontece no momento onde a experiência divina banha o teu sistema de plano. Porque dentro da cultura védica, mente e corpo estão sendo expressões menos e mais densas de plano. A nossa mente, para o Ayurveda, e cultura iôlica, etc., e tal, ela é tanto plano quanto o nosso corpo, etc. Da mesma forma como que, para a gente, existe um lado da moeda cara e coroa, para a cultura védica, essas duas coisas são integradas de uma maneira inseparável. Corpo mais denso e corpo menos denso são expressões de prana em níveis mais ou menos macroscópicos. Então, o que a gente precisa enaltecer, dentro da cultura hindu, védica, como um dispositivo de segurança diante dessa sensação de chacoalha para lá, chacoalha para cá, chacoalha para lá, chacoalha para cá, chacoalha para lá, chacoalha para cá. Meditação. Entendida nessa conotação ampla de atividades onde a tua mente está relaxada. E todo aquele sentimento de prana fluindo no teu sistema e você chamando isso de felicidade, prazer ou qualquer coisa, endorfina, está acontecendo através de você, certo? De uma maneira simbólica, a única coisa que você precisa fazer para o céu caber na tua mão é abrir ela. E você não precisa querer pegar, você nunca vai conseguir pegar a felicidade. Você sempre vai ser capaz de permitir que a felicidade atravesse o teu sistema. Entendendo? Felicidade como esse fluxo harmonioso de prana através de você. Entendido até aqui? Por que desse sentimento divino ser tão importante? Porque o sentimento divino é um codinome que a gente tem. Para esse estado de relaxamento da nossa mente, onde a nossa alma... Isso eu estou passando em psicologia védica, assim, toneladas em corrida de 100 metros, ok? Mas, beleza. Não é o nosso ponto fundamental aqui ficar com isso tão detalhado um ouro. É que essa inquietação existencial materialista diante da morte, ou qualquer uma daquelas palavras ali em azul em cima, do finito, é pela falta de vivência no nosso dia a dia, da sensação do infinito. E a sensação do infinito acontece na medida em que a gente tem práticas interiores que permitem a gente vivenciar isso. Não porque um guru, um guru, disse para você, ah, isso é assim. É porque a gente mostrou um caminho onde você vivencia isso dentro de você. Isso só é verdade porque você vivencia isso dentro de você, de uma maneira prática, de uma maneira consistente, e não de uma maneira filosófica. Ok? Porque filosoficamente você pode entender isso tudo que eu estou falando. Se isso não ressoa como uma vivência dentro de você, dentro da perspectiva védica, isso não é verdadeiro. Verdadeiro não é aquilo que você entende através do intelecto. É aquilo que você sente na tua vida e que você consegue entender a parte do seu intelecto, mas aquilo é verdadeiro no sentido interior e não no sentido exterior. Assine o canal e receba gratuitamente nossas atualizações sobre eventos e cursos. Namastê!